Salve meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer minhas comprinhas que eu fiz em Orlando e Miami Eu trouxe acho que 8 vlogs pra vocês, acho que foi isso né, não lembro direito Só que acabei ficando 15 dias lá, só que não gravei todos os dias Porque os últimos dias a gente ficou doente, então tipo, foi péssimo Também teve dia que eu queria mais curtir, aproveitar, sentar com o celular Enfim, faz dois dias que eu cheguei em casa, então eu já tinha arrumado as coisas Tem coisa que tá em um lugar, tem coisa que tá em outro Então eu não sei se tudo que eu comprei tá realmente aqui Se não tiver, me desculpa, eu não vou saber, nem vocês Enfim, eu deixei tudo que eu lembro que eu comprei aqui já em cima da minha cama pra mostrar pra vocês Eu vou começar pela minha bolsa que eu comprei lá e o que tem dentro dela Mais fácil começar pelas coisas pequenas e depois ir pras maiores Bom gente, eu comprei essa bolsa aqui da Michael Kors, ela é bem rosinha, bem linda Tem várias divisórias aqui, aqui, aqui dentro e aqui Só que eu só usei ela dentro Eu esvaziei ela toda pra poder mostrar pra vocês Como que fala? Pouquinho por pouquinho Então tá, vamos lá Eu comprei também lá esse óculos aqui, que também é da Michael Kors Ele tá inteiro, ui meu Deus, ele tá inteiro sujo Preciso limpar ele, mas fazer o que? Lá também eu comprei essa carteira que também é da Michael... Eita Que também é da Michael Kors, ela é rose and gold, cheia de glitter Ela é maravilhosa, tem várias eita, tem várias parts E aqui dentro pra eu colocar dinheiro, só que eu só coloco cartão, porque eu só uso cartão Comprei também pra deixar na bolsa esse chiclete, que ele é maravilhoso Comprei esse carregador portátil, pequenininho, que, olha, não vale muito a pena Gente, eu não vou falando dos preços, porque eu realmente não lembro o preço da maioria das coisas, tá? Enfim, esse daqui ele é muito ruim, gente Comprei também essa necessarzinha pra eu deixar remédio e maquiagens E junto dela eu comprei esse álcool gel, bem bonitinho Nela tem uns remédios, que eu não comprei lá Mas lá eu comprei esse rímel da Maybelline Que é o que eu mais uso, eu acho ele perfeito Esse lip balm da Carmex Aqui eles chamam Carmed, né? Se eu não me lembro, se eu não me recordo direito Mas acho que é assim Comprei também esse outro lips Esse outro lips, aqui é soft lips, mas outro balm E esse blush também maravilhoso Da Studio Cosmetics Nunca tinha visto essa marca Mas ele é muito bom Ele é um blushzinho Bem pequenininho pra deixar em bolsa mesmo E ele eu lembro que foi R$99,00 Tipo, muito barato Eu comprei também esse body spray Que ele é de algodão doce Deixa eu ver A luz tá muito estourada Mas ele é de algodão doce Ele é pequenininho pra bolsa mesmo E gente, juro Eu queria que vocês sentissem o cheiro disso É muito de algodão doce Nossa, é muito, 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 muito mesmo Igualzinho É muito bom Eu comprei esse óculos lá também Que quem me segue no Insta viu Que a maioria das fotos da viagem foram com ele Que, na verdade, eu amo óculos Mas eu amo óculos pra deixar na cabeça Eu amo usar assim É, eu comprei também esse outro chiclete De melancia E gente, é enorme Ele é assim, ó Aqui é um Ele é enorme, mas é muito bom Enfim, só isso que eu deixo na minha mochila Só isso que eu deixo na minha mala E é isso Vamos pra... Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei na Victoria's Secrets Na verdade, as coisas que estão mais fáceis aqui pra mim, né Tem muita coisa que é da Victoria's Secrets E coisa que não são Mas vamos lá Eu comprei só três body splashes Que é esse Banana Twist Que é maravilhoso, gente Cheirou muito docinho Eu amo perfume doce Esse daqui, Candy Baby Que... Olha que lindo, gente E cada um foi seis dólares Eu vou falando do que eu me lembro, tá? E esse daqui de cereja Eu acho todos os... Como falar? Sim Negócio assim Bem bonitinhos Eu comprei roupa lá também Só que roupa eu vou mostrar por último, tá? Comprei vários desse Que é iluminador Eu não lembro quanto foi Mas esse daqui eu lembro que não foi muito barato Só que, gente Vale muito a pena Ele é muito lindo E ó Tá vendo? Ele é maravilhoso E ele Pega bem Pigmenta bem Ó Tá vendo? E muito cheiroso também E acho que vai durar muito, né? Eu comprei esse estojinho aqui lá também Que ele vem em uma caneta E dois post-its Um post-it em formato de pizza E o outro do cachorrinho Da Vitória Secrets A caneta é dourada Muito linda Só que minha mãe tava louca por isso E... Só eu achei Esse daqui tá a preço Foi 20 dólares E... Ele é cheio de glitter Super lindo Só que o post-it e a caneta Eu dei pra minha mãe Eu fiquei com o estojinho Mas acho que eu não vou fazer nada Porque eu comprei Um monte de necessaire Já separei tudo E sobrou ela Então acho que eu vou dar pra minha mãe Não sei ainda Tá, mãe? Vamos aguardar A maior decepção que eu comprei lá, gente Foi isso daqui Ele é uma mochilinha Que você coloca aqui É uma mochilinha térmica Aqui você coloca a garrafinha de água Porque decepção, gente Porque eu achei que isso Era uma pochete Então quando eu vi Peguei direito Eu fiquei muito decepcionada Porque... Eu vou ver se eu acho o vídeo Ela vê... Ela tava assim, ó Na hora de comprar Tava assim Abertinha assim Eu falei Nossa, precisa É uma pochete Aí depois quando você abre ela É uma bolsinha térmica Mas fazer o quê, né? É, eu comprei essas duas capinhas lá Lindas, maravilhosas Quem tiver o iPhone X E XS Eu vou sortear elas Porque eu tinha comprado pra presente Pra minha amiga E eu vi que o celular dela Era o outro A XR E não é igual o tamanho Então quem quiser Entra em contato comigo Ou eu dou também Nem sei o que eu vou fazer com isso Mas enfim Na Victoria's Secret Foi isso Que eu me lembro Também comprei roupa lá Muitas... Ah, não Eu comprei também um biquíni lá Olha isso Maravilha É... Esse daqui, ó Comprei três Esse daqui Esse daqui E a parte de baixo Que é inteira branca E... Olha assim, ó Muito Tá Comprei um monte Um monte Um monte mesmo A maioria também Que eu comprei Desse biquíni Foi pra dar pra presente Só que eu não vou mostrar os presentes Porque eu já embrulhei tudo Tá tudo aqui Só que eu já embrulhei tudo E se eu desembrulhar Vai virar uma bagunça Pra embrulhar tudo de novo Agora eu vou mostrar as maquiagens Que eu comprei Que são mais fáceis de mostrar Vou começar mostrando esse gloss Eu comprei cinco Na verdade eu comprei Uma caixinha aqui Em cinco Ó Ele é lindo Maravilhoso, gente Ó São várias cores misturadas Ele, eu lembro, foi cinco dólares Os cinco juntos É... A decepção também Que eu comprei Foi quatro rímens iguais Aí eu achei a embalagem linda Só que eu não me dei conta Que ele era azul e roxo Literalmente Então fiquei bastante triste Só vi quando eu abri mesmo Porque eu achei que era só aqui Que mudava, sabe? Só pra ficar bonitinho Então foi... Não sei como fazer com isso também, gente Triste vida Comprei esses dois rímens também Da Wet No Wild É uma marca boa É uma marca boa que eu acho de maquiagem Que vende lá Eu comprei esses dois Eu comprei esses dois de volume Esse é a rosinha e esse é a roxinha Comprei três também Um outro tá pra presente É... Comprei esse da Wealth Que ele é um... Como fala? Pra sobrancelha Ele é maravilhoso Só tô usando ele Deixa eu... Aqui ele vem o pincelzinho E aqui a pontinha Ele é maravilhoso Não lembro o preço também Comprei essa máscara da Revlon Que ela é maravilhosa Eu tô usando ela Só que não dá muito pra perceber Porque eu tava com um negócio de cílios E caiu todos os meus cílios Não é novidade pra ninguém Isso... Enfim Se dá em estúdio Cosmético também É um fixador de maquiagem Ele é pequenininho de bolsa também E ele foi R$99,00 também Nossa... Eu vou ter que deixar a luz assim Pra baixo Só pra mostrar as coisas de maquiagem Depois eu volto, tá? Comprei esses pincéis de maquiagem Muito, muito lindos Tudo cor neon Colorido Maravilhosas Comprei também da Wet Nights Essa palheta Pequenininha de corretivo Da Wealth Comprei esse pó Da Wet Nights Também comprei essas duas sombras Que pigmenta muito também Ela é de glitter Ótimo Pras maquiagens Comprei esse corretivo Da Maybelline O maiorzinho Aqui Eu não sei se vende o maiorzinho Pra mim Eu só vi aqui o fininho Bem pequenininho Mas Desde 2015 Quando eu fui pra lá Eu só compro desse Do maiorzinho Que eu acho maravilhoso Comprei esse primer Da Wealth Também Ele é rosinha Não dá pra mostrar direito Mas ele é rosinha E eu ainda não usei ele Então não sei falar Se é bom ou ruim Comprei esse água termal de coconut Da Wet Nights Que também acho que é de bolsa Porque ele é pequenininho Mas eu não deixo em bolsa Eu acho ele maravilhoso O cheiro dele é maravilhoso também Comprei esse O Aqua É o Aqua Sleeping Mask Ele tem ácido E Esqueci o nome É E a Eu vou deixar aqui Mas ele é Uma máscara pra passar de noite Que ela hidrata totalmente Seu rosto Ele acorda Maravilhoso Juro Funciona Comprei esse também Quem veio Três negocinhos Vem Cadê Vem esse Esse Na verdade quatro O outro eu perdi É de pé Na verdade eu acho que Joguei no lixo Porque eu não uso Ele é bem rápido Pra passar sabonete Ou massagear o rosto Olha Ele é muito rápido Eu amei Comprei esses dois sabonetes De rosto também Da Equat Beauty Eu não sei pra quem serve Depois eu pesquiso Mas Sabonete de rosto Não é nada Comprei também Esse Enorme Saquinho De lenços De removedor De maquiagem Da Equat Eu não sei Como fala Equat 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 Sei lá Enfim Ele é muito bom Tirar maquiagem Assim Enfim Agora Ah Eu já ia Apilar pras roupas Mas Eu coloquei aqui No meu negócio As máscaras Que eu comprei De rosto Eu comprei Seis E ela já vem Com o aplicador Que é esse daqui Maravilhoso Gente Comprei essa dourada Essa prata De glitter Essa rosa De glitter Também A roxa De glitter Gente Eu amo Essa rosa Que É um Rosé Com glitter Douradinho E essa daqui Que é um prata Com também Glitter Douradinho E elas São tipo Maravilhosas Mesmo E o aplicador É tipo Tudo Tudo Pra mim Agora eu vou mostrar Ah gente Esse colher Aqui também Eu comprei lá É Agora eu vou mostrar Os sapatos Que eu comprei lá E depois Acho que eu vou mostrar As roupas E é isso Um calor Que misericórdia de Deus Vamos lá Eu comprei Esse tênis aqui Da Adidas Eu tenho No outro Do mesmo modelo Eu achei Esse tênis Maravilhoso E achei ele Super diferenciado E eu não gosto De coisas Iguais Então Comprei ele Comprei esse daqui Da New Balance Também Que achei super diferenciado Nunca vi esse Vendendo aqui Comprei esse Chinelo de pelinho Lindo Na Aeropostale E Eu tinha um desse Quando vendia Do Puma Da Rihanna Eu tinha Mas perdi Comprei E o último É esse salto aqui Que eu comprei Da Guess É o salto Que eu mais amei Na minha vida Acho que foi a compra Que eu mais amei Esse salto Eu acho ele Maravilhoso Ele combina Com tudo E o ano novo Eu usei ele Gente Pensa num salto lindo É isso Bom gente Eu comprei Essa almofada Também lá Rosinha Que eu achei Ela maravilhosa Ela foi Ótima Pra usar Pra dormir No chão Do aeroporto Enfim Comprei ela Porque eu amo Rosa E achei ela Super linda Na minha cama Comprei Uns 300 bilhões De balas Só que Eu coloquei Todas Pra presente Só deixei Essas daqui E essa De limão Essas caixinhas Gente Super Tem Esse daqui Que eu não sei Do que é Esse daqui Que tá estourada A caixa São pra você Fazer o hambúrguer Do Bode Esponja Nerd Que é a bala Que eu mais amo Na vida E esse daqui Que eu também Não sei Do que é Eu só fui pegando Mas gente Tiro por Deus Eu trouxe Muitas 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 Balas Delas Só que Eu dei tudo Pra presente Eu amo Eu amo Essas delas Chocolate Eu não sou muito fã Mas também Peguei Não sei o que vou fazer Com eles Porque Eu não gosto Muito de chocolate Eu sou mais chegada A bala Mesmo Coloquei No troço De convite Da festa Da minha prima Desculpa A prima Não tinha onde pôr É um monte De chocolate Ele veio num saco Só que eu joguei o saco E coloquei tudo eles aqui Tem tweets Tem sneakers Tem milk way Tem tudo E esses pirulitos De bengalinha Que vem com pozinho É maravilhoso Júlio É Hershey's É Hershey's Não sei Mas é Aqueles pequenininhos É Mas assim Enfim Tinha muito mais também Só que Foi tudo Pra presente Que eu também Tenho que entrar Na academia Então Já me Despistei De todos os doces Que eu tinha Eu comprei Essa câmera Que ela é igual A GoPro Lá no No Walmart Também E Eu já afundei O botão De desligar Ligar Vou ter que mandar Pra arrumar Super Coidadosa Eu comprei Essa escova Que Ai Ela é tão boa Gente Sério Eu não sei Eu não sei Por que Mas eu amo Escova Então Jesus amado Ela comprei Um babyliss E uma chapinha Também Um babyliss Pequenininho Uma chapinha Da Revlon Só que Eu não sei Onde tá Gente Depois eu tenho Que procurar Mas É uma coisa Meio X Enfim Agora Só falta eu mostrar As roupas Que é a parte mais difícil Aí eu também Comprei milhares Dessa água Só que eu trouxe Porque eu acho Ela maravilhosa Deus também Amo água Então Enfim Vamos pras roupas E eu Calma Sabe quando vai Volter Na memória Eu vou lembrando As coisas que eu comprei Enfim Eu comprei também Outra corrente Que ela Vem duas Bem de prata Não sei onde tá Mas Eu tenho fotos No insta Com ela Então Depois é só ver lá E vamos pra roupa Vamos lá Eu comprei Essa saia de couro Que ela Vem com Esse zíper Eu acho Ela super linda E super estilosa Pra quando Eu for usar Em alguma festa Ou É Em festas Ou pra sair Pra jantar Ou sabe Acho ela super linda Estilosa Comprei Essa outra saia Aquela Foi da Forever Comprei Essa saia Preta Também Da Forever Que eu usei Ela no ano novo Ela tem Essa aberturazinha Na perna Que fica Muito lindo Depois eu Acho que eu vou Tenho foto No insta É só procurar Gente É Eu comprei Esse short Aqui Na Aero Ele é Todo lindo Cheio De Rasguinhas Comprei Essa calça Maravilhosa Gente De pijama Do burro Ai Muito perfeita Comprei Essa calça De moletom Também Da Aero Eu comprei Várias Mas não sei Onde tá Só achei Essa Que tava No meu armário Já Tem roupas Muitas roupas Pra lavar Também Enfim Comprei Essa calça Leg Normal Zona Porque Eu amo Calça Leg Eu amo Comprei Essa daqui Também Leg Só que Ela é Peludinha Ela é a melhor Calça Que eu já Comprei Na minha Vida Comprei Duas calças Jeans Essa daqui Que é Cheia De Ó Só pra você Ver pelo Tamanho Já sabe Que eu vou Ter que fazer A barra Só que O problema É que Ó como Ela é linda Aqui Então Não sei Que eu vou Fazer Porque ficou Enorme Mas Enfim Ela é linda Comprei Essa E uma Preta Cadê Ela também É cheia De Rasguinho E aqui Olha assim Que também É enorme Porque eu sou Baixinha Comprei Essa calça Também Da Adidas Que também É enorme Só que Ela é mais fácil Que é só Puxar pra cima Aí acho Que não precisa Fazer a barra E eu já tenho Outra Uma calça Dessa Só que Eu acabei Não levando Pra viagem Eu sou apaixonada Por ela Então eu comprei Outra Agora eu vou Mostrar pras Blusas Eu não comprei Bastante blusa Eu comprei Mais Moletom Deixa eu mostrar Essa daqui Eu comprei Na Forever Ela é um Crocodile E a de Câmera Ela é super linda Comprei regata Lá Na Hermosita Comprei duas Regatas Cadê Duas iguais Regatas Vocês sabem como é Então não precisa mostrar Comprei Essa blusinha Lá na Aeropostale Que é bem O estilo Que as gringas Usam Lá E eu achei Ela perfeita Comprei Essa blusa Também Que Quem me segue No insta Já viu Usando ela Ela é maravilhosa Ela é daquelas Que você De Gola Com Alta E é daquelas Que você tem que usar Top Sabe Comprei Duas blusas Da Adidas Essa daqui Cinza E essa daqui Preta Essas foram as únicas Blusas que eu comprei Eu acho Se tiver mais Tá lavando Ou tá pela casa Agora eu vou mostrar Os pijamas Que eu comprei E depois Para as blusas De frio Bom amores Eu comprei Esse macacãozinho Da Forever Também Ui Cadê Ui Ele é abertão É tipo Como se fosse Uma calça Pantacor Sabe E ele é Muito Mara Comprei Esse pijama Aqui Que são Iguais Os pijamas Da Vitória Secrets E vem E vem com a calça Que é igual Comprei Bem criança Comprei Esse pijama Aqui Para passar O Natal Lá Que É de Renan De Papai Noel Ele é tipo É Kingurumi Que fala aqui Não sei Ele tem a Barriguinha Ele ficou enorme Eu preciso fazer a barra Também E a mãozinha Você enfia ela Aqui dentro Na parte da perna Tem o coraçãozinho Que foi onde ficou Meu pé E aqui E gente A parte mais fofinha Ela tem rabinho Bem criança Enfim Agora eu vou mostrar O finalzinho Que são as blusas De moletom Que eu comprei lá Bom gente Eu comprei Esse moletom Que ele é tipo Cropped Ele é Tie-dye Muito mara Comprei ele Na Vitória Secrets Não lembro O preço E eu tenho Foto no insta Com ele Então vão lá No meu insta Ver todas as fotos Comprei esse daqui Da Adidas Para combinar Com a calça Eu amo Comprei esse daqui Na Aero De pelinho As gringas Usam muito Moletom de pelinho Lá Com esse zíper aqui E eu achei super fofo Na Aero Também Eu comprei Esse moletomzinho Simples Que preciso lavar Esse daqui Opa Tá verdezinho Muito linda Esse daqui É o que eu amei Maravilhoso E esse da Gap Que eu comprei Por comprar Porque eu não gostei Muito E por fim Graças a Deus Esse daqui Da Adidas Que também é verde Que eu achei Maravilhoso Ele é enorme Mas ele é lindo Bom amor Isso foi isso Espero que vocês tenham gostado Desculpa Desculpa não mostrar tudo Porque eu não lembro Sinceramente Eu deveria ter esperado Já para filmar Quando eu cheguei Mas eu não gosto de bagunça E eu também estava muito cansada Enfim Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem um like Comentários Sugestões de vídeos O que vocês querem Que eu traga para cá Porque eu não sei Alguma coisa que vocês Têm curiosidade de ver É só me mandar Aqui que eu gravo Gente Eu estou a favor de vocês Enfim Me sigam nas minhas redes sociais Me sigam nas minhas redes sociais Não tem um vídeo Que eu não erro Acho que eu fico muito nervosa Fico falando rápido E acabo errando Então me perdoem Mas é isso gente Um beijo E até a próxima